Estadual tem campeão da Taça Rio. Seleção viajou desde a madrugada de sábado para Berlim. Tite diz que Brasil enfrentou uma linha de 5 e elogiou a concentração do time. Zagueiro do Macaé, indicado por Josué, assina com o americano. Argentina venceu bem a Itália e França e Colômbia fizeram o melhor jogo dos amistosos. Agora, tudo isso no Esporte Total. Olá, uma excelente semana para você que acompanha o Esporte Total pela Terceira Via TV, o canal do Sistema Terceira Via de Comunicação. E vamos destacando os principais amistosos realizados no fim de semana com a seleção ultimando os preparativos para a Copa da Rússia, que vai começar dentro de três meses. Alemanha e Espanha, duas das melhores escolas do futebol europeu, ficaram no empate em 1 a 1. Enquanto isso, a Argentina derrotou a Itália por 2 a 0. É bom lembrar que a Azurra italiana estará ausente da Copa do Mundo depois de muitos anos. O Uruguai não teve muita dificuldade para derrotar a República Tcheca por 2 a 0. Os gols da Celeste foram marcados por Suárez e Cavani. Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Portugal venceu de virado o Egito por 2 a 1. As duas equipes estarão no Mundial. A Grécia perdeu para a Suíça, 1 a 0. E a Sérvia foi derrotada pelo Marrocos por 2 a 1. A seleção da Holanda, que também não se classificou para o Mundial da Rússia, perdeu para a Inglaterra por 1 a 0. À noite, no horário de Brasília, a Escócia foi derrotada pela Costa Rica por 1 a 0. O jogo foi disputado nos Estados Unidos. Mas de todos os amistosos do fim de semana, incluindo aí o do Brasil com a Rússia, o mais emocionante foi o que reuniu França, tido com uma das favoritas para o Mundial e a Colômbia. Os franceses saíram na frente, Olivier Giraud e Lemar, no segundo tempo, fizeram os gols da França. E para a Colômbia, marcaram Muriel, Falcão Garcia e Quinteiros cobrando o pênalti. Foi um jogão de bola, com as duas equipes se alternando no ataque. A França teve oportunidade de ampliar a diferença no segundo tempo. Mas os colombianos, inclusive, reagiram e conseguiram impor o seu jogo na etapa final. Agora, em jogo disputado também, território norte-americano, o Peru, sob a direção de Ricardo Gareca, ex-técnico do Palmeiras, levou a melhor sobre o time da Croácia. Venceu bem o time, jogou bem o time do Peru. Mas a seleção de Tite entrou na Rússia, encontrou também no time, no jogo da Rússia, uma forte retranca no time russo, embora dominasse amplamente o jogo. O primeiro tempo terminou sem que o pra cá fosse movimentado. O primeiro gol da vitória, por 3x0, saiu com o zagueiro Miranda, aproveitando o rebote do goleiro soviético, depois de um cruzamento do Thiago Silva. Daí para frente, o Brasil continuou criando oportunidades, até acontecer o pênalti que Felipe Coutinho bateu com muita categoria, fazendo 2x0. O terceiro e último gol foi no cruzamento da direita, na cabeça do esforçado Paulinho, que só teve o trabalho de tocar para a rede. O goleiro saiu mal do gol, como a gente dizia antigamente, catando borboleta, e o Paulinho só testou para a rede com o gol vazio. E na coletiva após o jogo, Tite elogiou a atuação do time, dizendo que o mesmo jogou contra uma forte marcação em linha de 5 e teve muita concentração. Na tela. Eu saio feliz pelo desempenho. Saio feliz porque enfrentou uma Rússia que impôs e que veio para o embate, e que não só fez marcação baixa, mas agrediu também. Não agrediu na marcação por vezes alta, na saída de bola, numa retomada, gerando dificuldades. Eu fico feliz porque a equipe teve a capacidade de manter um nível de concentração alto, de ficar construindo o jogo aquilo que é nosso modelo, é nossa característica, triangula, inverte, trabalha, independente dos posicionamentos que a gente pode falar depois, contra uma linha de 5, que era o que nós estudamos, e que isso pegar um número para interpretar só, quando tu tem, jogando contra uma linha de 5, 24 finalizações e 13 são no gol, 13 são precisas, sabe? Esse número como um dado de interpretação de um volume que a posse estabeleceu finalização, e finalização que acertou o gol. Isso quer dizer que a equipe clareou, ela teve a possibilidade de criação e de conclusão, mesmo em funções ou atletas executando funções diferentes. Fico com essa certeza e com essa alegria. E vai continuar aberta aí a concorrência para a Copa vai ficar, está aberta. Pois é, professor, vamos ver amanhã com a Alemanha. Na madrugada de sexta para sábado, horário local, a delegação deixou o hotel. Vocês têm um vídeo aí com destino ao aeroporto, onde aconteceu o embarque para Berlim. E amanhã a seleção vai enfrentar a Alemanha, não é o mesmo time da Alemanha, como não é também o mesmo time do Brasil, tem várias alterações, modificações em relação àquele jogo de quatro anos atrás, que é bom a gente nem se lembrar. Vai enfrentar a Alemanha, atual campeã do mundo? Fala muito, se trata de uma revanche da final da Copa de 2014. Mas a maioria não pensa assim. São outros jogadores, outra comissão técnica, outro clima, que não é aquele da CBF naquela oportunidade, com Dunga, Filipão, Gilmar Rinaldi. É que isso é para cair no esquecimento. A exemplo do que fez no jogo com a Rússia, Tite deve observar alguns jogadores que não atuaram no primeiro amistoso, mesmo que seja para colocá-los restando pouco tempo para terminar a partida. O zagueiro Miranda, ele que fez o primeiro gol, também concedeu uma coletiva depois da partida. Na tela. Primeiramente, foi uma trajetória longa, uma trajetória que enfrentamos vários adversários diferentes, trajetória difícil, mas sempre com uma consistência muito grande. Chego confiante no meu trabalho e vou procurar fazer o que venho fazendo sempre, cada jogo demonstrando que mereço estar vestindo essa camisa. A Alemanha é uma equipe jovem, mas com muita qualidade técnica. É uma equipe com tantos jogadores jovens que não estavam na Copa. A gente também tem alguns jogadores que não atuaram no Mundial. Com certeza vai ser um grande duelo e a gente não pode ter cuidado só com o jogador, porque é uma equipe muito dinâmica, uma equipe que procura girar bem a bola. Então a gente tem que estar com atenção praticamente em toda a equipe. É isso aí, Miranda. Eu achei um jogão imperdível, realmente, esse de amanhã, Alemanha e Brasil, esse jogo lá na Alemanha. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai falar também do campeonato carioca, do complicadíssimo campeonato carioca, jogo que aconteceu ontem. E depois também vamos falar ainda do esporte local. Segura aí rapidinho, é pá e bola.